O seguinte, eu comprei isso aí pra pegar escorpião em casa Onde você mora tem escorpião? Você ilumina escorpião, sabia disso? Como assim ilumina escorpião? Ele fica verde e fluorescente Por que? A pele dele ou não? Eu não, só perguntando pra ele mesmo, eu não tenho ideia Mas você ilumina no escurão e brilha ele? Até se tiver no claro, jogou nele, fica verde e fluorescente Igual esses negocinhos que você compra mesmo, de botar estrelinha no teto Nessa estrelinha verde, fica daquela cor lá Caramba, star fix Aí o que aconteceu? Eu fui morar na Itália, aí pensei que era o morar o mais longe possível da civilização Vem pra dentro do mato mesmo Mas você é do interior ou não aqui? Você nasceu onde? Não, eu nasci em Bangu, Rio Mas a gente se mudou pra Resende, interior do Rio Já era mais novo, depois a gente volta nisso aí Mas chegando na Itália, aí eu fui morar numa casa Pô, a casa maneira, rústica assim e tal De madeira, casa por fora de pedra e tal Coisa de filme, né? É Aí na montanha, início da montanha, aquele riozinho, riachim Passando lá Coisa de... Tal Ovelha, igual eu tava falando pra ele antes de começar Ovelha passando na frente de casa, batendo o sino Com sininho Eu falei, é exatamente O leio, entregar leite nas janelas Aí eu falei Aquelas italianas com aqueles decotes aqui, né? O caso é holandesa aí, nesse caso É, holandesa Adaptando pra Itália Aí eu falei, pô, beleza, é aqui mesmo e tal Aí a gente alugou Na casa Aí no primeiro dia Resolveu Documentação e tal Primeiro a gente chegou morando perto de Milão Né? Mas aí Muito tumulto Eu não queria ficar ali Eu queria ir pra um lugar mais tranquilo E frio, né? É Mas a gente foi pra um lugar mais frio ainda Porque a gente subiu e foi pro norte Perto da Suíça? Perto da Suíça, pertinho Eu moro a 30 minutos da Suíça Perto daquele lago lá Famoso? Tem um lago Pra cima do... Tem um lago entre Suíça e Milão Lago de como? É, é perto? É, bem depois do lago de como? Ah, tá, então é bem perto da... O George Clooney tem uma casa lá no lago de como? Você tá brincando? É, tá lá Acho que tá lá Tava lá semana passada É? Eu não tô falando tá lá que é meu amigo É, tipo, não, tá meu café lá Sabe aquele propaganda do café que ele faz no expresso? Isso Aí... É bem pro norte mesmo Perto da Suíça Aí lá é muito mais frio Mas muito mais frio As montanhas com gelo e tudo e tal Pô, mas... Aí... Sem gelo deve ser demais o visual Aí a gente foi pra lá E tal E no primeira noite Tipo, pô, cara Lugar lindo e tal Aí eu vi um escorpião morto, velho Falei, putz, irmão Escorpião morto, preto Lá todos são pretos, né? Pequenininho? Pequenininho Aí eu falei Que merda é essa aqui? Falei, não Você tá maluco? Aí eu falei pra minha esposa E já apavorou, né? Brasil, escorpião se toma Morre, né? Morre Muitas as vezes E aí eu falei Não, vamos ficar aqui Paguei o hotel Mandei mensagem pro dono da casa e tal Não sei o que Aí tipo assim Pô, tem escorpião na casa Tá, e aí? É tipo assim Ah, é? É porque pra eles É tipo um insetozinho comum Segundo eles Segundo eles Lá não mata nada disso É só uma ferroada Como se fosse uma ferroada De uma abelha Ou de um marimbom doído Mas tipo, é só um inseto Não é demais Caramba Acredito então que os lá Não são como os amarelos daqui Sim Não são perigosos assim De matar e tal Então eles levam na maior naturalidade Aí beleza Ia dar mó trampo Pra conseguir outra Outro lugar pra morar Porque Comprovar renda e tal, tal, tal Aí você tem que provar sua renda Do Brasil Você fala que você é youtuber E fala Ah, falo É Teve uma vez que aconteceu Você trabalha com o que? É a youtuber É no google Tipo assim Não tem noção Nem sabe Que youtube dá dinheiro Não, não Noção nenhuma Enfim Aí Ele falou Não, mas fica tranquilo Porque agora tá É No inverno Eles só vão aparecer no verão Não, fica tranquilo E aparece pouco e tal O maluco no inverno mesmo Começou a socar de monte O que? No frio? Não, aí O que é que eu fiz, né? A gente vai ter que ficar na casa Comprei essa lanterna Comprei mais umas três dela Tem um Tem uma ratoeira pra Cara Calma aí Lá tinha uns LEDs assim Desse tamanho assim Uma besteira Eu falei ratoeira pra Ratoeira pra escorpião Pra escorpião Não, mas deu pra entender É Um negócio enorme assim, ó De ultravioleta Cara, comprei um monte de coisa Um monte de coisa mesmo Eu comprei tela Até tipo Imagina uma barraca Só que ela é só de tela Tela de mosquito Mosquiteiro Pra você envolver a cama Então, a cama Então, as camas da casa Ficava tudo na tela Aí tinha outra na sala Pros brinquedos Do meu filho ali e tal Ah, é porque senão Escorpião enfia no meio dos brinquedos É, claro Aí Comprei uma fita Daquelas pratas Aquela fita prata Saí isolando Os cantos da casa Silver tape? Tudo em silver tape Cara, eu gastei muito dinheiro Que vocês param Tudo em euro, velho Eu já saí comprando tudo em euro Aí saí isolando a casa inteira Inteira Coisa de maluco E ainda mandei Dedetização lá Pros caras irem lá Jogar fumaça Eu cacei de jogar fumaça Comprei produto Comprei muita coisa, velho Tava preparado pra guerra mesmo Escorpião A gente tava de boa aqui, cara Na hora que começou Eles atravessam tudo Ah, não adianta nada disso? Não adianta, velho Começa a aparecer de lugar Que você não sabe De onde ele surgiu De onde que ele surgiu, cara Ele sai das frestas de janela Você sai de tudo Eles passam por tudo Quanto é lugar, velho Aí você tá, às vezes, editando Ah, não Tava ali, editando Eu olhava pro pé assim, ó Aí você só vê a visão periférica, né? Aí você vê que tem um troço mexendo Na hora que você olha Assim, um escorpiãozão Passando do ladinho do seu pé Você fala Que você tá maluco? E eu fiquei um ano lá Fiquei um ano lá nessa luta Mas você foi picado? Não Eu não Meu filho uma vez pisou do lado E muitos escorpiões A gente matou muito lá Matou muito Já era Agora já Vamos cancelar Porque eu matei o escorpião É, que barato Então, cara A gente teve essa péssima experiência lá E outra experiência péssima Que eu tive em ter morado ali Era que a internet lá Esquece A gente trabalha com vídeo Eu levava uma hora e meia Pra carregar vídeo pro YouTube, cara Aí eu descobri Na Itália, cara? Não, lá no interiorzão Onde eu tava Perto da montanha Perto do nada Mas você pensa em Itália Em qualquer lugar vai ter sinal bom Eu também pensei Aí eu me enganei Me ferrei bonito Você tinha que ir pro centro Pra algum lugar Pra carregar o horário? Não, carregava ali Mas uma hora e meia Imagina o trampo Às vezes você tá na correria Que você tem que postar tal horário Aí carregar Uma hora e meia Carregando A vantagem Porque lá eu tô cinco horas na frente Então isso me dá um respiro Exatamente Bom Então eu tenho essa Tem essa diferença de horário Que me ajuda bastante Mas depois Aí eu saí de lá Fui pra uma outra casa Mas Era uma casa mais nova Não era rústica Não tinha O problema da outra É que ela tinha madeira Atravessando Casa de pedra Então eles entravam Por Sei lá Você nem imagina Por onde estão entrando Aí começou obra Perto da casa Começaram a construir uma parada E tirar entulho Aí começou a socar de monte Pra dentro de casa Aí a gente falou Não, não, chega Aí deu um ano A gente trocou E a gente ficou Acho que Vai completar um ano Nessa outra E agora a gente tá se mudando de novo Mas nessa outra não tinha Tipo, a pior tinha também Apareceu um só agora No finalzinho Com a gente saindo Menorzinho Porque essa casa É um apartamento mais novo E tal E eu nem sei como que entrou Esse aí deve ter entrado Pela porta da frente Enfim Agora graças a Deus A gente comprou um apartamento No centro da cidade Não é tranquilinho Como as ovelhas Passando na frente da porta É tranquilinho Porque eu falo questão de som De barulho Então como estão no centro da cidade Mas a cidade lá tem 50 mil habitantes Então é Trânsito igual Daqui esquece Ainda no norte Da Itália Não, ainda no mesmo lugar Na mesma cidade É porque eu morava Nessa mesma cidade Eu não vou falar nome aqui Eu morava nessa cidade Com 50 mil E eu fui pro interior Dessa cidade Que já é no interior Então eu morava Tinha 2.500 habitantes Mas deixa eu entender Como você caiu aí Por exemplo Porque ninguém vai pro interior Do norte da Itália Eu sei que você foi Pros Estados Unidos Qual é o seu caminho Pra Itália Como foi? Nossa Mas essa história Até chegar na Itália Vamos primeiro Pros Estados Unidos Qual foi a história? O que você fazia antes? Então os Estados Unidos É o seguinte No Brasil Eu tinha um estúdio De fotografia Antes de Youtube Antes dessas coisas todas Eu trabalhava com fotografia E tal E tal